Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade que está passando aqui hoje para falar do micro inversor QS1 da multinacional AP System. Simplesmente o mais avançado micro inversor do mundo. A gente está preparando um vídeo da montagem desse cara e hoje eu apenas queria mostrar esse cidadão e falar um pouco sobre as características dele que está fazendo sucesso em todo o mundo e sendo o principal equipamento na hora da escolha do seu arranjo fotovoltaico. Nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa eles já estão superando em número de vendas o tradicional inversor string devido o seu custo de implantação ser menor se você avaliar por um outro ângulo, tendo em vista que você já pode começar a produzir sua própria energia solar a partir de um único painel solar, de uma única placa fotovoltaica. Pessoal, um inversor como esse aqui de 1.200 watts, você já começa a produzir a sua energia a partir de um único painel fotovoltaico, digamos assim um painel aí de 330. Lembrando que cada entrada dessa suporta até 365 watts. Cada entrada tem o seu próprio MPPT que consegue maximizar os ganhos, tendo em vista que existem oscilações na oferta de energia solar. Então, qualquer tensão de corrente contínua entra entre 22 e 48 volts, ele consegue transformar isso em 220 volts, digamos assim, e a partir de uma única placa. Então, para você ter essa mesma solução no sistema convencional string, você tem que associar várias placas, vários painéis até chegar próximo da tensão nominal de operação operação aí do inversor, tá? Talvez você tem que associar 5, 6 ou 7 painéis aí para você ter essa tensão. Então, hoje uma placa, por exemplo, da Canadian, uma placa de 330, ela custa 550 reais, né? Você pode encontrar. E a partir de uma única placa, você já começa a produzir a sua própria energia. Como esse cara aqui, ele tem quatro entradas independentes, você compra uma placa, coloca, quando você tiver oportunidade, você compra outra e depois mais outra, até quatro placas e coloca aqui. E se precisar aumentar o sistema, esse cara aqui, ele vem com um cabo tronco, tá? Onde de um lado você conecta isso aqui na rede, não evidentemente através de um plug, isso aqui foi uma experiência de laboratório, tá? Você vai colocar isso aqui dentro de um quadro, um quadro elétrico, com todas as proteções, né? BPS, disjuntores, etc. E você tem aqui no mesmo cabo, uma ligação em paralelo para você fazer associação em paralelo com outros módulos da AP System. Então, você pode colocar vários módulos. À medida que você vá ampliando aí o seu sistema, você vai adquirindo os módulos e dessa forma você consegue, né? Com pouco recurso, já começar a produzir a sua energia solar, que nunca foi tão fácil produzir energia solar. E agora, com os melhores microinversores do mundo, ficou mais fácil ainda. Pessoal, as soluções tecnológicas aí, AP System combina inversão de energia de forma eficiente, é como interface de monitoramento simples para acompanhar aí em tempo real a produção de energia de qualquer parte do mundo. Cada microinversor pode monitorar dois painéis solares de uma só vez, significando aí um projeto de instalação, reduzindo aí custos operacionais, tá? Então, os microinversores AP System, que são os mais avançados e melhores inversores do mundo, são instalados aí abaixo dos módulos fotofotais e identificam aí sua performance individual e detalhada. Assim, cada painel é monitorado individualmente, produzindo a energia de forma independente. A grande vantagem aqui, além da garantia, é que o sistema distribuído pelos microinversores AP System, assegure que não ocorra falha no sistema fotovoltaico, né? Como vocês sabem, nos sistemas convencionais string, onde você associa os painéis em série, se uma placa falhar, seja por um problema técnico, seja por uma sombra, ou uma instrução qualquer, compromete toda a matriz. E ao contrário da solução em paralelo, onde você pode colocar placas em paralelo, transformando a tensão de cada painel fotovoltaico em 220 direto, você, se tiver um problema em um módulo, você afeta apenas aquele módulo, não compromete a produção de energia aí do seu arranjo. O setor está crescendo demais, bombando aí a cada ano, devido aí a oferta de financiamento, onde você pode financiar o seu sistema, o seu arranjo fotovoltaico, incluindo aí a instalação, e você consegue financiar com parcelas menores do que a própria conta de energia elétrica. Isso tem levado muitas pessoas aos bancos para financiarem e adquirir o seu sistema, e a gente vai ver uma revolução muito grande aí nos próximos meses, nos próximos anos em relação a isso. Inclusive, esse cara aqui, ele é IP67, ele fica mesmo embaixo do painel, ele não tem nenhum botão, nada, apenas essa antena aqui, o Wi-Fi, que se conecta através de radiofrequência com essa unidade aqui, e onde, através de um smartphone ou um PC, você consegue monitorar aí todas as grandezas, incluindo aí a potência de entrada, saída, tensão, corrente, referente aí à injeção de potência na rede, tá? Então, ele sincroniza automaticamente aí na rede, tudo muito simples, um dos mais simples inversores para você instalar, vocês vão se surpreender no próximo vídeo, quando a gente fizer aí essa instalação, tá? Então, quem distribui esse equipamento no Brasil é a Ecore, que nos enviou esse equipamento para fazer esse review, que estará num grande evento que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, vocês aguardem essas publicações, e mais uma vez, queria dizer que nunca foi tão fácil ter energia solar aí na sua casa, né? A grande bola da vez são os financiamentos extremamente atrativos, onde você pode financiar aí o seu sistema fotovoltaico, e pagar pela parcela um valor menor do que a própria conta de energia elétrica. Então o sistema, ele deu uma bombada, cresceu absurdamente por conta dessas facilidades, e dentro de cinco anos, mais ou menos, cinco ou seis anos, ao final do payback, o equipamento é seu, e você passa a produzir sua própria energia e ainda ter uma vida útil de aproximadamente 20 anos aí com o equipamento sendo seu, tá? Então é isso, pessoal, o canal da cidade vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje, vamos falar sobre o AP System, tá? Esse revolucionário microinversor QS1, e em breve a gente publica aqui o review desse cara. Então é isso, a gente fica por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da cidade. Tchau, pessoal!